Na Trilha da História Uma mini-biografia do Brasil e do Mundo Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais uma versão reduzida do Na Trilha da História. Durante a Copa do Mundo, nós vamos falar sobre a inspiração de algumas músicas relacionadas ao futebol. Quem conta esses casos pra gente é o jornalista Beto Xavier, autor do livro Futebol no País da Música. Hoje o nosso tema é o sambista Wilson Batista. Sim, o Wilson Batista foi um gênero da música brasileira, né? Ele é um sambista, mas além de ser sambista, ele foi um grande compositor, né? Irônico, um cara que fazia um tipo de samba crônica das coisas do Rio de Janeiro, das coisas brasileiras, né? Flamenguista fanático, né? Logicamente. E criou aí grandes sambas, grandes sambas de futebol, né? Principalmente falando do Flamengo. Ninguém só cantou as vitórias do Flamengo, cantou também as derrotas do Flamengo. Era um flamenguista, então é um... Cantava de tudo relacionado ao Flamengo. Sendo Flamengo, cantava, né? Exatamente. Flamengo era o que se tornou o clube mais popular do Rio de Janeiro. Logicamente, depois do... foi o clube... é o clube mais popular do Brasil. E logicamente, sendo o clube mais popular do Brasil, muitos compositores tentam homenagear o Flamengo. E o Flamengo é o time mais cantado do futebol brasileiro e provavelmente do futebol mundial. Pois é, então vamos ouvir uma música dele, Beto? Samba rubro negro, né? Já que a gente tá falando de Flamengo e o São Batista. Exatamente. Gravado depois pelo João Nogueira, nos anos 80. No final da década de 70, já quase nos anos 80, né? E engraçado que o João Nogueira se apropriou, fez uma pequena alteração, né? Porque o samba foi feito na década de 50, pra homenagear aquele time do Flamengo, tricampeão carioca, né? Tinha Dida, Pavão, né? Rubens, Dequinha. Dequinha, Júlio Pavão, né? E o João Nogueira colocou aí. Tem Zico, Adílio e Adão. Fez uma adaptação. Que é o Cláudio Adão, centroavante do Flamengo na década de... Entre o final dos anos 70 e o começo dos anos 80, aquele esquadrão do Flamengo que acabou sendo campeão mundial. Perfeito. Vamos ouvir então o samba rubro-negro. Mas eu vou propor a gente ouvir essa gravação de 1955, gravado por Roberto Silva. Vamos lá? Grande Roberto Silva. Grande Roberto. Vamos lá. Vamos conferir. Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. Vai haver mais um baile no Maracanã. O mais querido, bem Rubens, Dequinha e Pavão. Eu já rezei pra São Jorge, para o Mengo ser campeão. O mais querido, bem Rubens, Dequinha e Pavão. Eu já rezei pra São Jorge, para o Mengo ser campeão. Pode chover, pode o sol me queimar. Eu vou pra ver, a charanga do Jaime tocar. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Quando o Mengo perde, eu não quero almoçar, eu não quero jantar. Eu juro. Flamengo, 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 Flamengo. Flamengo, joga amanhã, eu vou pra lá. Vai haver mais um baile no Maracanã. O mais querido, bem Rubens, Dequinha e Pavão. Eu já rezei pra São Jorge, para o Mengo ser campeão. O mais querido, bem Rubens, Dequinha e Pavão. Eu já rezei pra São Jorge, para o Mengo ser campeão. E traz a entrevista na íntegra com o jornalista Beto Xavier, autor do livro Futebol no País da Música. Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br barra na trilha da história. Até semana que vem, pessoal. Na trilha da história. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Lelis. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na trilha da história. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.